Você percebeu a capa do vídeo? Não é uma pergunta como o inglês vai mudar a sua vida. É uma afirmação. Eu hoje quero te contar como o inglês vai mudar a sua vida. É um fato. Sua vida vai melhorar. Então, não tem porquê não querer aprender, certo? Mas eu tenho informações muito valiosas para compartilhar com você. Então, fica até o final do vídeo para você aprender. E claro, lá no final tem uma surpresa. Vamos aprender? Let's go! Hello, everyone! It's Raph here. Vamos aprender, então, como que o inglês vai, de fato, mudar a sua vida. Mas antes, comenta aqui para mim. Você fala inglês? Qual o nível que você se considera? Eu vou te dar quatro opções. Básico, intermediário, avançado ou fluente. Bota aqui nos comentários. E para te falar como ele vai mudar a sua vida, de fato, eu vou dividir por aspectos. E para te surpreender, já vou começar falando sobre saúde. É isso mesmo. O inglês faz a sua saúde melhorar. Porque a pessoa que estuda inglês, ela mantém o cérebro ativo. Ela está sempre acionando a memória dela. E já é comprovado, através de alguns estudos, que ela reduz muito a possibilidade de, lá no futuro, você ter doenças como Alzheimer's, que são doenças degenerativas, que afetam a memória. Sem contar que falar inglês te deixa feliz. E isso libera neurotransmissores, que provocam essa sensação de alegria e bem-estar. Você sempre está de bem com a vida. Claro, quando você está, assim, muito alegre, isso retarda o seu envelhecimento. Olha como o inglês é fantástico. Agora eu vou entrar no fator global. Eu sei, um pouco óbvio, né? Mais uma vez, um aluno me perguntou. Ah, por que o português não tem essa importância? Mas você já parou para eu perguntar quantos países tem o português como sua língua oficial? Bom, o inglês tem mais de 50 países como sua língua oficial. E sem contar que os outros países também têm o inglês como conteúdo obrigatório nas escolas, as crianças têm que aprender. Então, mesmo países como a Alemanha, a China, a Rússia, que não têm o inglês como idioma oficial, eles têm que saber inglês. Então, a gente também tem que saber, porque o mundo é globalizado, é conectado. Meu amigo, são mais de 400 milhões de falantes nativos da língua inglesa. Sem contar as pessoas que não são nativas e falam inglês fluente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem menos de 5% da população que fala inglês fluente. É hora de mudar isso, meu amigo. Vamos lá! Agora, entrando no fator educacional. Bom, claro, falar inglês já é o domínio de uma habilidade. E, claro, para aprender outros idiomas, o seu cérebro já consegue decodificar o sistema linguístico e ele faz esses quadros comparativos. Então, ao aprender inglês, que é um idioma muito fácil, você depois pode pular para o francês, o espanhol, vai ser mais tranquilo. E não é só área de línguas, não, tá? O inglês, se você domina esse idioma, ele te ajuda também em outros fatores, até na área de exatas, se você for estudar alguma coisa. Porque você mexe em áreas do seu cérebro que exigem pensamento rápido. Você faz com que você desenvolva melhor para o aprendizado, a aptidão para aprender algo. Então, você vai até estudar matemática, física e química e você vai perceber que vai ter mais facilidade. O aspecto profissional. Você falando inglês não tem jeito, isso te destaca perante a qualquer outro candidato numa entrevista de emprego. Até mesmo se for uma vaga, que falar inglês não seja uma exigência. Pensa comigo. É, você vai tentar um cargo numa padaria para fazer pão. Bom, logicamente você vai lidar com pães, não vai ter que falar o inglês. Mas se você é uma pessoa que fala inglês fluente e o outro candidato não fala, isso já te dá uma vantagem na entrevista de emprego. Porque o dono vai pensar, ele é uma pessoa que gosta de investir em si, gosta de aprender. E se um dia eu abrir uma padaria em âmbitos internacionais, eu posso contar com esse cara, ele pode me ajudar. Se um dia eu quiser fazer um manual de como criar pães, exatamente do meu jeito aqui e traduzi-lo para o inglês. Esse cara pode me ajudar. Então as pessoas conseguem ver lá na frente que você tem um grande potencial. E eu vou aqui compartilhar uma experiência pessoal. Eu já dei aula em muitos lugares, pessoal. Eu tenho mais de 16 anos de experiência dando aula de inglês. Então uma vez eu estava numa empresa, eu fui dar aula de inglês, o diretor foi contar para toda a equipe dele quanto é importante aprender inglês. E aí ele falou, ele falou assim, pegou o microfone e falou, pessoal, na minha área, saber inglês fluente me levou mais adiante do que o meu próprio curso de MBA. Foi uma coisa chocante, mas é verdade. Ele falou, saber inglês foi crucial para eu estar onde eu estou. Também tem um aspecto da comunicação. É, hoje com o mundo globalizado, como eu falei anteriormente, você vai falar com outras pessoas. E até se você falar com alguém que não fala inglês como língua oficial. Você vai conversar com um japonês, um brasileiro e um japonês. Você não fala japonês, ele não fala o português. Qual o idioma que você vai falar em comum? É verdade, é o inglês. Então naturalmente um vai olhar para o outro e já vai falar aquele... Please speak English. Então seja você viajar para fazer uma conferência, uma reunião, ou até uma viagem de prazer, vai visitar uma cidade, falar inglês vai te abrir portas, vai evitar muito perrengue na sua vida. Agora me veio uma curiosidade, você já passou algum perrengue porque não sabia inglês em algum lugar? Bota aqui no comentário para mim, vai ser bem legal. Tem também o aspecto do entretenimento, porque quando você fala inglês, você pode compreender filmes, a maioria dos filmes, os hollywoodianos, são todos em inglês, você pode assistir com o idioma original, até colocar a legenda em inglês se precisar, mas não é maravilhoso você poder assistir um filme 100% em inglês e entender o que passou? Ou uma música, você é fã de música? A cultura pop ou rock norte-americana é muito famosa. Imagina você poder ouvir músicas ou até cantá-las sem problemas, porque você sabe inglês, tá tranquilo. Ah, você é fã de livros? A literatura norte-americana ou britânica é riquíssima, muito famosa. Então, seja você vai ler Shakespeare, Edgar Allan Poe, ou até vai querer ler J.K. Rowling, todos eles escrevem em inglês. Então, saber o inglês para você poder ter uma relação com a obra original é um diferencial enorme para quem gosta dessas coisas. Calma que eu tenho mais aspectos para compartilhar com você, e os próximos são fenomenais. Eu deixei o melhor para o final, é claro. Mas antes, pô, não esquece, meu amigo, Don't Sleep in the Jungle, não dorme na selva. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Aqui eu vou te ensinar inglês de fato, e você vai ganhar todos esses benefícios que eu estou te falando no vídeo. E também, deixa o seu like aí, tá? E compartilha com outras pessoas que estão na dúvida se estuda inglês ou não. Elas com certeza vão se convencer depois de assistir esse vídeo. Conto contigo. Vamos embora para mais aspectos. Mais um aspecto, crescimento pessoal e cultural. Sim, se eu falei que você falando inglês vai poder ter acesso a essas culturas, que estão obras em inglês, você cresce culturalmente. E, como consequência disso, você cresce também como pessoa. Você tem acesso a outras culturas. Você vai ter mais amor pelo próximo, mais empatia. Então, é uma coisa que está totalmente ligada, essa inter-relação do teu conhecimento linguístico, cognitivo, com o teu sócio emocional. Você, de fato, vai ser uma pessoa melhor. Mais um aspecto. Informação. Hoje em dia, informação vale mais do que ouro, não é verdade? Inclusive, vivendo nessa era de desinformação, a gente acaba se influenciando por fake news. Então, estar informado, não só o que acontece na sua cidade, no seu país, mas no mundo afora. E a maioria das notícias, elas vêm em inglês. Então, seja você vai pesquisar em sites, em jornais ou revistas, você vai ver muita escrita em inglês e muitas delas não foram traduzidas, porque a notícia, quando sai fresquinha, às vezes nem dá tempo de traduzir. Você está sempre atualizado com o que está acontecendo, seja através de vídeo ou através da leitura. Então, falar inglês te deixa atualizado de maneira global. Ref, você 99% me convenceu, mas só uma coisa, por que eu devo buscar o inglês e não o espanhol, o francês ou o japonês? Essa é uma ótima pergunta, my dear student. O inglês é o idioma muito fácil. Então, é recomendável que você busque primeiro o idioma mais fácil, para você exatamente gerar essa sensação de código. Amigo, vamos fazer um comparativo com o português? Por exemplo, no português, você vai falar as variações do verbo dançar no passado. Você tem um monte, né? Você fala, eu dancei, tu dançaste, ele dançou. E aí, por diante. O inglês, acabou. É danced. Acabou. I danced, you danced, he danced. Então, o idioma é muito fácil, porque o inglês é uma língua para uso e não uma língua para regra. Claro, ele tem suas regras gramaticais, mas é muito mais voltada para você, de fato, usar e se expressar. E não ficar estudando regrinha aqui e ali, just do it. Sem jabá da Nike, mas eu falei just do it. E por fim, mas claro, não menos importante, o dinheiro. Você pode ver, até mudei a camisa, botei verde para falar dele. Por exemplo, onde você guarda o seu dinheiro? Não é no colchão e nem na poupança, não, né? Minimamente você investe, não é isso? É, eu também. Mas você não vai investir só no Brasil. Você também pode investir nos Estados Unidos. Lá você tem a bolsa americana, muito mais oportunidade de você colocar lá, proteger o seu dinheiro e ampliar o seu capital. E aí, como você se mantém informado com relação às empresas que estão lá? Então, você precisa estar atualizado com as notícias. E claro, tudo vem de lá. Eu mesmo assisto vários youtubers americanos, assisto noticiários e etc. para você poder escolher o melhor ativo e fazer o melhor investimento. Senão você fica refém, só vai investir em Amazon, Apple, Google e acabou. Não conhece mais nada. Eles têm mais de 6 mil ativos para você investir. Então, meu amigo, para você aprender mais sobre dinheiro, proteger o seu capital, tem que saber inglês. Sem contar que a terra gira sempre em torno do dólar. O dólar sobe e influencia o preço de vários produtos do mundo e, claro, aqui no Brasil também. Então, você precisa estar antenado sobre essas situações, o que está acontecendo na economia, com os Estados Unidos, as mudanças de governo, o que eles vão planejar. Ou seja, aprenda inglês para você não perder o seu dinheiro. E para você que ficou até aqui, primeiro, meu muito obrigado. Mas agora eu vou compartilhar uma informação bônus. É o ciclo do frustrado. Infelizmente, isso já aconteceu várias vezes. Eu já vi várias pessoas passando por isso. O que acontece? Seja você ou não ser a sua idade, né? Então, você adolescente, adulto, criança, aprenda inglês agora. Por quê? Daqui a um tempo, você vai precisar do inglês. Pode ser que agora você não precise, mas daqui a um tempo, é fato, você vai precisar para algum objetivo pessoal seu. E aí, quando a gente vai buscar, na base do desespero, com pressa, é aí que a gente vira presa fácil na mão de charlatões que existem por aí, que vão te prometer inglês em uma semana, em um mês, em três meses. Pessoal, isso não existe. Seria maravilhoso tomar uma pílula e já estou falando inglês, ou dormir em um travesseiro que passa o inglês para a nossa cabeça. Isso não existe. É uma coisa a longo prazo, é um pouquinho a cada dia. É como um exercício físico, que você vai malhando um pouquinho a cada dia, você tem um exercício mental, que você vai estudando um pouquinho a cada dia, trabalhando as habilidades. Então, eu já vi muita gente que queria estudar inglês, né? Acabou esperando demais, e depois, quando foi estudar, já estava desesperado, perdeu oportunidade de emprego, oportunidade de viagem, coisas grandiosas. Foi na base do desespero, comprou qualquer curso, qualquer coisa, ficou um tempão estudando, pagou caro, ficou frustrado, não aprendeu nada e desistiu. O que aconteceu? Um ano depois, ele precisou de novo do inglês, ele caiu no mesmo ciclo. Esse, infelizmente, é o ciclo do frustrado. Vamos quebrar esse ciclo e acabar com isso. Para você romper com esse ciclo, eu tenho uma solução. Eu criei um curso para você, mas não é um curso de inglês regular como o das pessoas. Então, já vou avisar, tem que querer para aprender. Porque esse curso que eu criei, na verdade, é de como estudar inglês sozinho. Então, eu quero te ensinar as técnicas que os professores vão usar com você, para você desenvolver as suas habilidades, habilidade de fala, habilidade de compreensão, habilidade de escrita, de leitura, e a cultural. Eu quero desenvolver essas cinco habilidades. Para cada uma delas, eu te ensino várias técnicas no meu curso, mas é você que vai ter que fazer. Então, não sou eu te ensinando inglês nesse curso, mas eu quero te ensinar como desenvolver essas habilidades. E, ao final de cada vídeo, eu te dou várias dicas de sites, aplicativos, vídeos que você pode assistir. Ou seja, eu te dou todo o caminho trilhado. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso, o link está aqui na descrição, pode clicar. O preço está bem barato. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas essa promoção não vai durar por muito tempo. Mas, fica aqui a dica para você que, de fato, quer aprender inglês e mudar a sua vida. Então, é isso. Por hoje é só. Se você quiser continuar estudando inglês, eu tenho mais dois vídeos aqui para você aprender um pouco mais. E não se esqueça, se inscreva no canal. Que se esqueça. Hugs, hugs. Be sharp.